Grandes jovens, tudo bem com vocês? Jovens, é o seguinte, esse vídeo inaugura, na verdade, uma série de aulas nas quais nós vamos tirar o nosso tempo para falar a respeito de obras literárias que são cobradas em grandes vestibulares do país. E para começar em grande estilo, nós vamos falar hoje de um autor angolano, um dos maiores autores não só do continente africano, mas dá para dizer sem medo de errar, um dos maiores autores de língua portuguesa. Nós vamos falar do Pepetela e, é claro, o livro da vez é o Maiombe. Esse livro, pessoal, conta a história de um grupo de guerrilheiros que lutaram contra o poderio, contra a dominação portuguesa em Angola. Bom, para começarmos a entender melhor o Maiombe, é interessante perceber alguns dados técnicos. Primeiro ponto, a obra foi publicada no ano de 1979 pelo autor, como já mencionado no início do vídeo, Pepetela. Ponto interessante é que essa obra aborda um período absurdamente importante para a nação angolana. Todo o livro, toda a narrativa, se passa ao longo da chamada Guerra de Independência em Angola. Sim, pessoal, a Guerra de Independência em Angola foi iniciada oficialmente no ano de 1961 e se estendeu até o ano de 1974. É isso mesmo que você ouviu. Angola só se tornou independente de Portugal em 1974, segunda metade já do século XX. Ah, aqui a gente tem um detalhe importantíssimo. Cuidado para não confundir, na sua prova, a Guerra de Independência Angolana com a Guerra Civil Angolana. Sim, pessoal, nós estamos falando de um país que esteve em guerra pelo menos entre os anos 1961 e 2002, já que a Guerra de Independência, essa sim que faz parte do livro, se estendeu de 1961 a 1974 e em 1975, já com Angola independente de Portugal, entra em uma Guerra Civil. E o que nós temos para falar exatamente a respeito da estrutura da obra, da estrutura do livro? Bom, detalhes importantes se referem principalmente a tempo, espaço e processo narrativo. Claro que daqui a pouco nós vamos falar também de algumas das principais personagens. Toda narrativa, pessoal, se passa justamente nesse período, Guerra de Independência. Já do ponto de vista do espaço, é importante perceber que a maior parte das ações ocorrem dentro do Mayombe. Mas aí você está pensando, Fefô, o que é exatamente o Mayombe? Tome nota, o Mayombe nada mais é do que uma floresta com características tropicais. Sim, uma floresta tropical ao norte de Angola. Floresta densa, floresta quente, floresta úmida. Imagina comigo que nós vamos falar a respeito de um grupo de guerrilheiros lutando contra o poderio, o domínio português em Angola, já na segunda metade do século XX, e lutando dentro desse espaço, lutando contra a presença portuguesa em Angola, dentro desse espaço quente, denso, úmido. A vida desses guerrilheiros não estava fácil. Já que nós conseguimos pensar agora em alguns pontos ligados a tempo e espaço, o que me dizer a respeito do foco narrativo? Aí a gente tem uma sacada bastante interessante. Queridos e queridas, o foco narrativo dessa obra é primordialmente em terceira pessoa, porém com algumas importantes inserções em primeira pessoa. Sim, é isso mesmo que você entendeu. A maior parte do livro é narrada por um narrador que está sobrevoando toda a narrativa. Aquele narrador em terceira pessoa, onisciente, que entende tudo o que está acontecendo e vai contando as coisas para todos nós. Mas, em alguns momentos, você tem algumas importantes inserções e que se iniciam sempre da mesma forma. Eu, o narrador, sou... E, na sequência, você tem o nome de algum personagem. Nesse momento, o narrador, personagem que foi escalado para fazer essa breve inserção, inicia uma breve narrativa, um breve relato, contando alguma experiência pessoal, contando o porquê de ele ter ido parar dentro desse grupo de guerrilheiros. Já vamos fazer uma referência específica a esse grupo, aguenta aí. E nos contando um pouco de várias experiências que esse personagem teve antes e depois da entrada no grupo. Quer um exemplo? Dá uma olhada nesse trechinho. Olha só como o personagem teoria se insere na narrativa. Sim, nós temos a presença de um narrador que nos conta coisas, ações envolvendo o personagem teoria. Porém, ele mesmo se apresenta mais ou menos dessa forma que você está vendo aí na tela. Fefô, você deve estar pensando aí. Qual é exatamente, ou quem são exatamente esses guerrilheiros? Qual é esse grupo? Bom, tá na hora de falar dos nossos queridos, ou polêmicos, enfim, guerrilheiros. Jovens, falar da guerra de independência em Angola é falar da participação efetiva de duas grandes nações, duas grandes potências que encabeçaram a chamada Guerra Fria. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Durante a Guerra Fria, esses dois blocos eram divididos basicamente em um eixo dado como comunista e um eixo dado como capitalista. Os comunistas, sob comando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética. Já o eixo capitalista, comandado pelos Estados Unidos da América. Ou simplesmente, os Estados Unidos. Tá, Fefô, mas o que isso tem a ver? A gente não tava falando sobre um livro de literaturas africanas e língua portuguesa? Era Mayombe? Era Angola? E aí você me vem com Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos? Isso não tem nada a ver. Opa! Tem tudo a ver, vestibulando. Tem tudo a ver. O lance, pessoal, é que durante a chamada Guerra Fria, ambas as nações, União Soviética e Estados Unidos, queriam angariar a maior parte, o maior número possível de países para aderir às suas ideologias, às suas políticas, fossem elas de mercado, fossem elas ideológicas, enfim. Para a União Soviética, seria muito interessante que Angola se tornasse independente. Afinal de contas, um país independente pode pensar nas suas próprias adesões ideológicas. Por outro lado, para os Estados Unidos, também seria extremamente interessante que Angola se tornasse uma nação independente, mas não exatamente por uma questão somente ideológica, e sim uma questão mercadológica. País independente compra, consome de maneira independente. E aí é que vem a grande ideia. Acho que você já entendeu. União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro lado, resolveram apoiar Angola nesse processo de independência. E é aí, pessoal, que nós destacamos um ponto absurdamente interessante na história angolana e também na obra. É muito louco se nós pensarmos que grupos angolanos, que no final das contas lutavam por um mesmo intuito, acabaram lutando por um mesmo ideal, porém apoiados por nações com ideologias diferentes, com intenções e interesses diferentes. E é aqui que eu tenho que destacar dois grupos pra vocês. Um desses grupos nem aparece na nossa obra, mas eu quero falar um pouquinho pra você a respeito da ideia. Eu tô falando, pessoal, da UNITA. Sim, isso mesmo, UNITA. União Nacional pela Independência Total de Angola. A UNITA nada mais, nada menos foi do que um grupo de guerrilheiros lutando pela independência em relação a Portugal, porém apoiados pelos Estados Unidos. Do outro lado, e olha que estranho nós falarmos do outro lado, já que ambos os grupos lutavam, pelo menos teoricamente, em prol da mesma coisa. Bom, desse outro lado, nós tínhamos um grupo apoiado diretamente pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse grupo é o MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola. São eles, membros do MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola, que vão figurar no nosso livro como personagens centrais, sim, como protagonistas. Pessoal, essa obra, que é dividida em cinco capítulos, sendo eles A Missão, A Base, Ondina, A Surucucu e A A Moreira. Ah, detalhe importante, ao final do livro existe um epílogo. Não dá pra considerar exatamente um capítulo, então nós vamos dizer que esse livro tem, sim, cinco capítulos, mais um epílogo. Sendo assim, nesses cinco capítulos, mais um epílogo, nós temos a presença, então, de membros do grupo, de membros do MPLA, tentando lutar contra a presença portuguesa no país, tentando lutar contra a dominação portuguesa no país, em meio a uma mata densa, uma floresta quente, úmida, que em muitos momentos parecia brigar contra, e não exatamente ajudá-los, mesmo que eles conhecessem bem o terreno. Os capítulos A Missão e A Base são dedicados principalmente à apresentação das personagens e à apresentação das ideologias dessas personagens. É legal perceber que nesses dois capítulos fica muito claro que não há unanimidade ideológica dentro do MPLA. Muitos personagens discordam uns dos outros, seja do ponto de vista da ideologia, seja do ponto de vista da dinâmica da guerrilha, enfim, não há unanimidade de pensamento e de ações. Isso traz uma série de conflitos dentro do grupo. Quem tem que lidar diretamente com esses conflitos e pensar em como resolvê-los é o nosso comandante, sem medo. Esse personagem, pessoal, o sem medo, que é o nosso comandante, tinha uma espécie de braço direito, um grande amigo, que era o comissário. O grande problema é que em algum momento do livro os nossos guerrilheiros precisaram voltar até a cidade, Dolize, para entender o que estava acontecendo, já que, afinal, André, que era o responsável por enviar os mantimentos, parecia não estar fazendo direito o seu trabalho. Sim, pessoal, os nossos guerrilheiros lá dentro da floresta, lá no Mayombe, estavam começando a passar fome. Por que exatamente? Nós temos uma pessoa responsável por nos enviar os mantimentos, é o André. Então vamos dar um pulinho lá na cidade, lá em Dolize, para ver o que está acontecendo. É, chegando na cidade, eles descobrem algumas coisas não tão agradáveis assim. Uma delas, era o fato de que André, estava agindo sim, de forma corrupta. Estava desviando os mantimentos, estava desviando as verbas, que eram destinadas aos guerrilheiros, que estavam sofrendo lá dentro da floresta. Pô, André, sério? É sério mesmo? E aí você pensa, poxa, Fefô, não dá para levar a sério esse André, né? É, mas não é só isso. O André também estava tendo um caso com a noiva do comissário, ela mesma, a Ondina, que dá título ao terceiro capítulo. Por conta de tudo isso, André, a mando do comandante, o Sem Medo, é retirado de suas funções no MPLA. Você está percebendo, né, que na verdade esse livro é um grande processo de desconstrução da imagem do MPLA. A impressão que fica é a de que o autor Pepetela vem num processo de desconstrução, como se quisesse nos dizer, sim, o MPLA tem total importância no processo de libertação de Angola em relação ao domínio português, mas também há alguns pontos, sim, incômodos a serem abordados. E se o capítulo 3 é dedicado a um aprofundamento do olhar sobre a personagem Ondina, personagem interessante na obra, já que é a única voz feminina e uma voz muitas vezes silenciada dentro do grupo. O capítulo 4 e o capítulo 5 tem, por sua vez, a incumbência de mostrar o quanto o grupo, apesar de todos os problemas, era capaz de se unir diante das reais necessidades. O capítulo 4, pessoal, intitulado A Surucucu, lembre-se, Surucucu, nome de uma cobra, beleza? Bom, esse capítulo tem um caráter tragicômico, uma vez que o personagem Vue, diante de um possível, de um iminente ataque dos portugueses sobre a base lá no Mayombe, corre até o centro, corre até a cidade, horas a fio dentro da mata para pedir ajuda. Agora, imagina comigo, a cidade inteira se mobilizando e indo até o Mayombe e quando chega lá, não havia ataque nenhum. Na verdade, só havia o Teoria que havia disparado um tiro por medo de uma surucucu. Agora, cá entre nós, dá pra criticar o Teoria? Você tá nadando num rio, de repente você vê uma cobra ou acha que vê uma cobra, você vai ficar de boa, você vai ficar tranquilo, sério mesmo? Ah, pra cima de mim? Bom, o que acontece aí é que todo mundo fica muito bravo com o Vue, afinal de contas, esse personagem havia mobilizado a cidade inteira por algo que não era um ataque, porém, sem medo, nosso comandante entende que Vue conseguiu, apesar de uma ação meio trapalhona, reunir as pessoas, unir ideologias de que eram diferentes em prol de um mesmo pensamento. Eu fico imaginando o Vue como aquele cara gente boa, mas que só faz cagada. Mas que é gente boa. Bom, pessoal, no capítulo final, A Moreira, na verdade nós temos aí sim uma real batalha entre os guerrilheiros do MPLA e os portugueses dominadores. Tudo, ao final da obra, termina com várias mortes em plena floresta, ou seja, uma batalha que levou a muitas perdas dentro do Mayong. Um dos guerrilheiros, apelidado de Lutamos, morre no confronto. E morre também ele, o nosso comandante, sem medo. O comandante, que ao longo da narrativa havia tido uma grande desavença com o comissário, muito por conta de Ondina, morre justamente nos braços do comissário. Lutamos e sem medo são enterrados ali mesmo, no Mayombe, aos pés de uma grande amoreira. com uma gigantesca riqueza narrativa, uma riqueza de detalhes, tanto do ponto de vista da construção das personagens, como do ponto de vista da construção do espaço. Essa obra, pessoal, é uma obra de leitura obrigatória. Não só nos grandes vestibulares do país, como leitura obrigatória na sua vida. Sim, vale muito a pena conhecer um pouco mais da história da nação angolana através do autor Pepetela. E nesse finalzinho só me resta constatar o quê? Que se você ficou até aqui mais uma vez é porque você está curtindo o canal. Então fica aqui de novo o meu muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua companhia aqui comigo. Nós nos vemos mais uma vez com certeza e não esquece, né? Quem lê bem, escreve bem. Leio, logo escrevo. Tchau!